Vamos nos organizando, segunda caminhada de consensação ao autismo do Instituto Casa Azul, 2 de abril, dia mundial de consensação ao autismo. A inclusão acontece quando aprendemos com as diferenças e não com as igualdades. E nesta tarde, neste sábado, realizando a nossa segunda caminhada. Essa é a segunda caminhada de consensação ao autismo do Instituto Casa Azul. Vamos abraçar a causa, gente. Essa é a porta do Instituto Casa Azul. Bandeiras da Paraíba, do Brasil e da Solândia. Hoje, segunda caminhada de consensação ao autismo do Instituto Casa Azul, o bem-feito. Realizamos eventos em consensação. É importante a presença de todos. Acorda para a nação, para que possamos, juntos, abraçar esse pecado. O Instituto Casa Azul, hoje, tem referência em toda a nossa região. Vamos para cá, vamos, 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 vamos. E vai levar os inícios para a nossa caminhada. Vamos para o gesto, junto da Pega Inicial, a presença do Instituto Casa Azul. Então, nesse momento, queremos iniciar a nossa segunda caminhada de consensação do autismo na Fida Academia de Colômbia. O Instituto Casa Azul promove esse momento, hein, tu? Com os oito municípios que são inseridos deles. Solana, Bandeiras, Arara, Tassarene, Serraria, Balburim, Atendentes e Belém. Vamos ativar o momento para dar o nosso grito. O grito pela inclusão. O grito pelos direitos dos nossos filhos. A nossa caminhada vem com um temer mar. A inclusão acontece quando aprendemos com as diferenças e não com as igualdades. Então, convidamos a todos que estão nos ouvindo nesse momento, venha participar conosco, com o Instituto Azul. Vem abraçá-la com calças e perguntamos a você se está nos ouvindo e se fosse o seu filho. Vamos, vamos, vamos. Uma vez, agradecendo a presença de todos. Vamos. A inclusão acontece quando aprendemos com as diferenças e não com as igualdades. Segunda caminhada de concentração ao autismo, com a realização do Instituto Casa Azul. E atende as cidades. Solene, Bananeira, Kelsen, Arara. Vamos juntos, Solene. Nesta caminhada, junte-se a nós. Abrace esta causa a você também. Segunda caminhada. 2 de abril. Dia de abril. Dia de abril. Com a realização do autismo. Olha, companheira, letra. Olha, para a foto aqui. Essa acompanha a frente, vamos guardar mais um pouco, tá bom? Mais uma vez, agradecendo a presença dos pais. Hoje. Nesta segunda caminhada. Fala, Adão. Fala. Que tem como objetivo chamar a atenção de toda a sociedade, para que possamos abraçar este capítulo. 2 de abril. Adão. Droga. Potato. O serviço. Entre.